família começando mais um vídeo para vocês e hoje estamos aqui novamente na rua rodrigues dos santos aonde vou gravar mais um fornecedor top família ele fica aqui em frente ao número 441 para vocês que pede roupa infantil olha que peças lindas família essas roupa infantil é diferente ó bateu a mão família acende as luzinhas tá o seu filho vai adorar para vocês que trabalha com roupa infantil vai ser sucesso aí nas suas vendas olha que lindo família top de linha qualquer peça aqui acende as luzinhas seu filho vai pirar a família também tem do naruto vários personagens para vocês que pedem aqui no canal olha que top mas não está falando valores tamanhos peço para vocês compartilhar esse vídeo deixar o like tá porque se fornecedor é top total confiança do casal do braço a família eu já vou estar passando o contatinho do whatsapp dele instagram eu vou deixar tudo anotado aqui na descrição do vídeo para vocês relembrando que ele fica aqui na rua rodrigues dos santos tá instagram vai ficar tudo aqui na descrição do vídeo qualquer peça que eu mostrar para vocês está saindo 20 reais no atacado tamanho do 2 ao 12 tá várias peças lindas família vários personagens para vocês está escolhendo tudo olha como que fica aquele família que top todos que bater a mão que acende tá bateu acendeu olha que lindo essas peças você faz entrega pelo ônibus correio e a partir de quantas peças a partir de 12 peças ele já foi entregue para vocês ônibus e correio relembrando cada pessoa que entrar em contato não esqueça de falar que vieram pelo casal do braço olha que peças top família até eu vou levar duas aqui foi porque não resistir tá é sim as lindas apenas 20 reais do tamanho do 2 ao 12 tem masculino e feminino né ó tem para o seu filho para sua filha ó também tem do dinossauro família ó também tem do dinossauro olha que linda linda mesmo viu a batman dinossauro mas naruto olha essa também show de bola então chama ele pelo whatsapp instagram e fecha um ótimo negócio pode comprar a vontade família porque ele vai entregar para vocês tudo corretamente tá esse do naruto adorei sucesso e lembrando que fica aqui na rua rodrigo dos santos ó tela aberta aqui para vocês das peças das peças dele então chama ele no whatsapp instagram e fala que vieram pelo casal do braço E aí